Eu vou falar aqui o que você passava, né? São quatro, cinco anos atrás. Eu fui uma pessoa que estava em um par de São Tomé, ele parou de resensos, mas eu era aquela mulher que eu guardava de cima e não demonstrava a missão. Eu fui aquela pessoa que as pessoas que se piaram eram queimadas nas minhas costas. Eu queria os nomes. Eu não parei a nada. Eu não emprestava nem pra fazer um pancho. E eu nem queria acabar. Mas hoje, eu me libertei. Fui uma mulher que criou coragem. Eu não me perguntei. Eu não me perguntei. Eu resolvi mais uma vez que eu fiz. Sou grande presente. Tenho um esposo maravilhoso. Que foi bem-vindo. Me confiei de mim. E aceitou do jeito que eu sou. Eu me dava medo. Eu me perguntei. Eu me perguntei. Meu primeiro marido que tirou a minha vida. Era pai dos meus filhos. Não me perguntei. Era tapa no meio da cara. Era o rosto louco que eu me perguntei. Mas não gosto de lembrar o passado. Falo pra todas as mulheres. Ao Brasil que sofre violência doméstica. Perda a cabeça. Dê um ponto final. Que o mundo é grande. Você é próximo do grave. Qualquer destino que dá valor de uma doença. Se liberte. Não fie. Eu me baixo do pé. Um homem que te maltralou. É isso assim. A mulher marida me conheceu. Quando um moleque. Que tinha 12 anos. Sofri muito. Ficou mentindo? Aí quando eu falo que eu sofri muito. Ficou mentindo. Ficou mentindo. Ficou mentindo. Eu vi. Eu vi como eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Você sabe. Sim. Então assim ó. Uma mulher que me. Se diverte. Procure. Busque. Ajuda. Eu sei o que é isso. Eu passei policial a todo mundo. Você que acha que minha vida é uma festa. Que eu só bebo. E posso festa. Não sei o que. Vem viver o que eu vivi. O que ela viveu. Pra saber o que é a realidade.